Prendi a ser solado, passei a porto, fiz do fado a minha luta E agora tenho saudade de quando eu era De alguns tempos, quem me dera voltar à velha unidade Do retiro da severa, ter ainda o carinho Desse grande comandante, que se chamava Armandinho Ver novamente, cantadores e canteiras Daquele grupo valente, deu para as filencas E ouvi também, alguém chamar-na para lá Ele um viúdo da bica, e eu responder a chamar Ele um viúdo da bica, e eu responder a chamar Ele um viúdo da bica, e eu responder a chamar Ele um viúdo da bica, e eu responder a chamar Ele um viúdo da bica, e eu responder a chamar E agora vamos então, para a parte final, Fique-se no primeiro momento